E aí gente, Luisa Pacheco de aqui e eu tô tentando voltar no canal com alguns tutoriais de maquiagem porque dessa vez a Mikostmos me enviou uma peruca, orelhinhas e um rabinho e um cropped da Shinobu e eu queria fazer um look com ele e eu acho que seria legal a gente fazer junto, quem sabe Isso aqui é o que a Mikostmos me mandou, é uma peruca muito, muito bonita, deixa eu mostrar pra vocês Ela é roxa com branco, tá vendo? Aqui a raiz dela é mais roxa, ela tem essa franjinha, tem umas mechas rosas tem alguns fios aqui que eles são esverdeados também por aqui, tá vendo? Aí essa peruca eu achei ela linda, maravilhosa, bonita demais aqui assim, tá vendo? Um verde com rosa com roxo e tem esse branco aqui no meio E aí, isso tudo que vende lá na Mikostmos, viu gente? Eles me enviaram Eu mostrei no Instagram já, pra quem me segue lá já viu, se você quiser inclusive me seguir, se você não me conhece de lá Tem este rabinho que eu nunca usei na vida, eu vou ter que descobrir como é que eu vou usar E também essa orelhinha, lindinha demais Então... Ah, e o cropped da Shinobu, que eu não mostrei pra vocês ainda, mas é este daqui Eu vou tentar fazer um look com ele e vou fazer a maquiagem desse look aqui com vocês Hoje tá um dia bem nublado, eu tentei mudar ali o fundo pra ver se fica um pouco mais claro pro vídeo aqui Mas não sei se adiantou muito, espero que vocês consigam ver a maquiagem mais ou menos bonitinho Então o que eu tinha planejado pra maquiagem de hoje era fazer alguma coisa verde com rosa Por quê? A gente tem verde com rosa aqui E a gente tem esses roxinhos com verde com rosa aqui também na peruca Então eu pensei de fazer uma sombra verde com rosa, uma boca mais... sabe? E eu tenho algumas imagens de referência Mas eu não tenho muito certo na minha cabeça ainda o que eu quero fazer, tá? Eu vou até pegar aqui a imagem que eu tinha No Instagram, que eu salvei alguns looks que eu achei muito legais De pessoas que fizeram maquiagens muito legais Eu vou tentar fazer um degradê Eu vi que a Karen Bachini fez até um vídeo com a maquiagem mais ou menos no estilo que eu tava querendo fazer Só tem algumas diferenças Eu vou fazer um degradê De um verdinho pra cá, um rosinha aqui, mais avermelhado Pra deixar a bochechinha bem vermelhinha Pra ficar bem kawaii desse, sabe? Vai ter uma bateção aí no fundo do vídeo Porque meu vizinho tá fazendo uma obra eterna Que ela já tem, tipo assim, a base dos dois anos mesmo que tá fazendo Nunca termina Mas eu vou começar colocando a toquinha Vou colocar meu cabelo todo pra trás E a típica toquinha Eu tô pensando nessa maquiagem de hoje De não cobrir minha sobrancelha Eu tô querendo fazer minha sobrancelha só um pouco menos marcada Marcada pra não diferenciar muito do tom da peruca Fazer ela um pouco menos marcada, um pouco menos escura Talvez cobrir ela um pouquinho com base E fazer ela mais pro lado do acinzentado Ao invés do escuro que ela é Primeiro passo da maquiagem que eu vou fazer Colocar um hidratante facial Vou pegar até o que tá aqui na... Então vim... Eu comprei um ventilador bem chique pra poder secar minha maquiagem assim, ó Mais ou menos sequinho Esse é o hidratante Que ele gruda, tá vendo? Eu acho que ele é muito bom pra passar antes da maquiagem Porque a maquiagem dura mais tempo Eu tenho a impressão Que dura mais tempo com esse daqui da Nivea, tá vendo? É o que ele chama? Sensação não oleosa Hidratante em gel Hidrata por 24 horas Não deixa brilho Para pele oleosa Minha pele não é oleosa Mas eu uso Agora que eu passei um hidratantezinho Posso vir com um primer Eu acho que eu vou passar esse primer Faz facial glow da Tracta Ele tem um brilho Que eu acho bonitinho Que talvez Essa maquiagem de hoje Possa ter um brilhinho Né? Então eu vou passar Eu queria espalhar Já vou espalhar com a esponja de maquiagem De uma vez Pra falar a verdade pra vocês O que eu sinto de diferença Nesse primer aqui É só que ele deixa minha pele Bem da brilhosa Parecendo um pouco de ouro Mas eu não sei se ele faz alguma coisa além disso Não sou muito especialista de maquiagem Pra poder dizer pra vocês Porque eu também não uso Vários tipos de primer, né? Eu compro um Uso até acabar E depois compro outro Então eu não tenho vários pra poder comparar Mas você pode notar, ó Como é que minha pele ficou Brilhosa com ele Gente, eu dei uma sumida das redes sociais Nesse início de ano Final do ano passado Assim, eu postei pouco E esse início de ano Porque Tive que dar uma pausa Pra cuidar da minha cabeça Ultimamente não tem sido fácil Eu acho que não tem sido fácil pra ninguém Na verdade, né? Não é só pra mim Mas Eu sou um pouco perfeccionista E eu acho que se eu não puder trazer um conteúdo de qualidade pra vocês Eu acho melhor nem trazer conteúdo, sabe? Então eu optei Por não Ah, a base que eu tô usando é Fuse Da Ruby Rose Eu uso a cor Amêndoa 30 Ela fica rosada pra mim Minha pele é mais amarelada do que Do que essa Essa base O fundo da minha pele, sabe? Então assim Eu acabo ficando com o rosto um pouco diferente do pescoço Eu acredito que daria pra corrigir isso Com aquelas Aquelas ampolinhas de Tipo um corretor mesmo de base, sabe? Se eu usasse um mais amarelo nisso aqui Dá pra corrigir Mas eu nunca achei pra comprar nas lojinhas Que tem aqui perto da minha casa E aí eu não comprei na internet também Mas enfim Aí passei esse período Mais malzinha Não estando muito bem Muitas coisas aconteceram na minha vida Que foram ruins Mas agora a gente tá voltando aos poucos Eu espero que eu consiga voltar a trazer esse tipo de conteúdo pra vocês Eu já estou aqui, né? Já tô trazendo de novo Terminei de passar a base Eu vou passar um pozinho já Pra poder assentar a base Esse da Vult É... Corro 03 Ele já tá bem usado Eu gosto de usar ele Eu acho que ele tem uma textura bonita E eu acho que vocês gostam bastante Quando eu faço tutorial de maquiagem Aqui no canal também Então eu voltei a trazer Eu tô querendo voltar a ficar mais ativa Assim Porque eu não sei como é que vão ser as outras redes sociais Vocês já sabem, né? Como é que tá sendo As coisas não estão sendo entregues E etc Mas A gente vai tentar Hum, tem uma espinha aqui Pera aí Será que eu devia estar espremendo? Como vocês gostam de tutorial de maquiagem aqui Os vídeos meus que mais bombaram foram Vídeos de tutoriais de maquiagem Algum tutorial, assim, diferenciado Então eu resolvi voltar a trazer Eu espero que vocês gostem Eu não lembro muito bem como que faz Mas a gente vai tentando É... Eu queria trazer um cenário um pouco diferente pra vocês E não esse polo branco ali no fundo Mas por enquanto eu gravo aqui no meu quarto mesmo Na casa que eu moro com a minha irmã e com o meu irmão, né? Eu ainda não tenho uma casa Pra poder fazer um cenário Umas coisas assim Então por enquanto o meu cenário não vai ser O mais bonito do mundo Mas é o que a gente tem E é o que dá pra fazer Deu uma seladinha aqui no meu rosto Acho que já ficou uma selagem boa Porque minha mão não tá grudando mais Eu acho que eu já vou começar pela pele Ao invés de começar pelo olho Ou não Ou eu tenho que começar pelo olho mesmo Eu tenho Essa paleta aqui Da Ludurana Que eu ainda não comecei a usar ela Mas eu já queria usar Essa cor aqui Pra poder fazer meu olho E tentar combinar com um rosinha Que é da Ruby Rose Dessa paletinha aqui da Ruby Rose Eu não sei se vai dar certo Porque eu queria na verdade um rosinha um pouco mais Aqui pode ser essa Candy também Tem uns rosinhas aqui Eu queria um rosinha mais leve, sabe? Não queria uma coisa muito forte Eu vou vendo Porque nessa paleta aqui da Belle Angel Também tem uns rosas Mas eu acho que são escuros demais Que é o que eu tava querendo Então eu acho que eu vou começar pelo olho mesmo Se eu errar tem como desfazer E depois tentar fazer de novo E aí não estraga tanto a pele Que já tá Marromendo meio caminho andado Né? Então Eu vou pegar essa cor Que eu mostrei pra vocês Essa daqui Eu já vou começar colocando ela No cantinho de cá do meu olho É estranha, né? Eu acho essa cor um pouco estranha Quando ela tá sozinha Não sei se combina com a minha cara Essa cor é um pouco maquiagem de criança Sabe? Que a gente compra nas feirinhas Não que tenha Que a qualidade seja inferior Por ser dessa cor aqui Mas é porque a cor Dá essa impressão um pouco, né? E eu não sei se vai dar certo Isso aqui que eu tô fazendo também Então assim Vamos com Deus Pra gente descobrir Bem feio ainda Calma A gente vai A gente vai Vou coisar, entendeu? Bonito Uma hora Eu acho Vou pegar um outro pincel O meu computador tá querendo cair Da mesa Tem essa outra paleta da Ludurana Que ela tem Esse rosinha aqui Que eu acho que pode combinar Vamos testar? Um pouco mais forte Do que eu tava imaginando Do que eu tava querendo Tentar esfumar aqui no meio Pra as cores se juntarem E esperar que dê certo Pegar mais um pouquinho Do verde E espalhar ele aqui assim Ficou um pouco roxo Mas tá bom Tá ruim não Tá ruim não O rosinha aqui Colocar um pouquinho Dele aqui embaixo também Que fica péssimo Fica aqui em cima mesmo Esfumar aqui pra cima também Esse rosa Eu quero ficar bem fofinha Nessa maquiagem Como é Como tem orelhinha de gatinho Rabinho de gatinho Eu quero Ficar bem Eu quero ficar Essa vibes Eu vou Tem um Esse rosa aqui Dessa paletinha Ele tem um furta-cor Meio verde Junto dele Eu não sei se vocês vão Conseguir ver Mas Ele é meio verde também Sabe Junto do rosinha Então eu pensei De botar ele aqui no início Eu boto com o dedo mesmo Porque Essa paleta Eu sinto que ela Pede pra gente Ir com ela no dedo Sabe Então eu vou fazer Essa Se iluminar Daqui que eu exagerei Um pouco aqui no início Tá vendo Eu vou tentar Colocar um rosa Brilhante também Só que mais rosa Do lado de cá No olho Talvez esse aqui Acho que esse aqui Pode funcionar Ou não Não sei se eu gostei Muito não Vou tampar O verde tá tão apagadinho Gente Coitado O que que aconteceu No meio desse caminho Tá vendo Quanto mais eu esfumo Mais parece que ele some O que que tá acontecendo Tá ficando meio cinza Não vou mexer muito mais Não Porque só daqui a pouco Tá horroroso E ela continua mexendo Parou 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 Acho que eu vou passar Um pouco desse Furta a cor aqui E aí Eu queria vir Com o meu blush E já vir Esfumando um pouco Do blush Por aqui Sabe Ele tem uma corzinha Um pouco menos Forte Eu queria já Dar uma espalhadinha Com o blush Em volta do olho Aqui E aí Como é que eu queria Fazer o delineado Eu uso esse aqui Da Tracta Delineador líquido olhos Que ele chama Super black E eu vou fazer Aquele delineado Que a gente já conhece Clássico De anime De anime não De cosplayer Que ele vai vir aqui E eu vou querer Descer com ele também Assim Puxar aqui Assim Entendendo? Fazer bem puxadinho Dei uma leve cagada Aqui ó Calma aí Que eu vou tentar Concer Melhorou um pouco Sim Acho que tá Mais ou menos Eu vou querer fazer Aqueles cílios falsos Aqui embaixo Também Que eu acho fofo Aqui ó Um assim Um assim Um assim Pra cá Hummm Não gostei muito não Não vou apagar Ficou meio feio Vou usar o talo guspe E me sei lá Aqui Um pouco feio Horroroso Vamos tentar de novo Eu tô olhando Uma imagem de referência Mas eu acho que a menina Botou foi cílio De verdade Embaixo Ela fez assim ó Um pra fora Aqui Um pra fora Não sei se eu consegui Não sei se eu consegui Aqui não Eu tô achando feio Acho que eu vou fazer É Uma linha menor E eu vou fazer O estilo que eu já faço De cílios Porque é o que eu tô sabendo fazer Não sei se tá ótimo Também não Mas essa é a ideia Agora eu vou Passar Um negocinho De xablaus Ai meu Deus O que que eu fiz? Leve cagada Aqui Na pálpebra Aí O que que eu queria? Eu queria usar Esse delineador Que eu comprei Que eu sei lá De onde que ele é Dermosa Que chama a marca Queria fazer uns Um negocinho aqui ó Resolvi fazer sarda Tô aqui Ó meu Deus Agora eu vou fazer Fazer o outro olho Depois a gente bota Um cílio postiço E vai pro resto da cara Gente eu tô terminando O outro olho aqui já Eu tava pensando Será que eu boto Na lente de contato? Eu acho que pode ser Uma boa ideia Acho que pode ser Uma boa ideia Vou botar Na lente de contato Botei uns oi preto Ai eu gostei Tá Vai ficar esses oi preto Agora Por enquanto Ih Faltou Colocar Esse negocinho Do outro lado Aqui do olho Fazer um estrelinho Aqui assim Tchuf 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 Aí falam Cerdas Uma Assim Ai Errei um pouco aqui Ficou um pouco errado Um cocôzão Aqui ó Aí agora Que a gente fez os olhos Eu quero fazer a sobrancelha Minha ideia de fazer a sobrancelha Seria passar um pouquinho De corretivo em cima dela Pra gente apagar Minha sobrancelha um pouquinho E aí A gente coisa Ela um pouco mais clara Vou pegar um pincel Esse pincel que eu já uso Pra fazer correção com ele Vou passar um pouquinho aqui Pra gente apagar um pouco Da minha sobrancelha Porque hoje Eu não tava querendo tampar a sobrancelha Igual eu falei pra vocês O processo de tampar a sobrancelha Eu acho ele demoradíssimo Então passar o corretivo aqui Pra clarear a sobrancelha E depois vir com uma cor Também funciona E meu lápis de sobrancelha não está Aqui ó Cheio Eu vou pegar Uma cor Deixa eu guardar Essas coisas aqui Dessa paletinha Uma cor mais clara Acho que é essa daqui Ó Mas Sem Deixar a sobrancelha escura Da forma que ela era antes Vocês conseguem ver Que ela não ficou tão escura Quanto tava antes Ela ficou um pouco mais acinzentada Um negócio mais assim Sem chamar tanta atenção Assim Agora eu já tô achando A maquiagem bem melhor Agora eu vou passar um pouco de blush Na ponta do meu nariz Eu tô pegando umas referências aqui E eu tô achando Lindinho demais Um blushzinho aqui ó Na pontinha do nariz Eu vou querer passar Um iluminador também Que eu uso esse daqui Da Max Love Aqui em cima Só fazer um pontinho Um pouquinho aqui assim Vou aproveitar Meu pincel do blush Também Passar um iluminador aqui Aproveitar que secou já Vai iluminar Bem bonito aqui Bem bonito aqui Também Tô com umas olheiras né gente Minha vida infelizmente E agora pra boca Eu queria uma boca Bem bonitinha Assim Que ela aí desce Vou começar com essa cor de batom Que eu acho que ele é um batom mais neutro Eu não sei Porque a cor dele tá Eu queria que fosse um pouco mais linda Posso sempre vir com uma sombra laranja também né Que tava em moda um tempo atrás Pegar uma sombra laranja Amarela Que assim ó E aí eu quero vir com uma cor mais Forte Que esse batom aqui Que eu achei ele um pouco fraco Pra essa maquiagem Cadê as minhas cores de batom? Os batom tão tudo frio Tem umas cores legais Será que essa cor aqui? Talvez O que vocês acham? Ficou too much? Não sei dizer Ficou too much? Ah, eu estou escorrendo Talvez tenha ficado too much Né? Espera que não tem nem com o que tirar o batom Vou passar esse daqui mais por cima Vai se dar uma roseada nele Deu alguma diferença? Não sei Eu acho que eu tô com vontade de ver Como é que ficou Com o look pronto E aí dá pra gente Ter uma noção melhor Talvez Acho que vou passar mais um pouquinho de blush Assim, ó Só porque eu acho que o blush Deu uma apagada Depois que a gente passou o batom O delineado Fez a sobrancelha e tal Acho que ele deu uma leve sumida Eu vou colocar meu look E eu já volto pra vocês verem Coloquei a peruquinha Coloquei meu croppedzinho Já vou mostrar pra vocês E agora eu vou ter que descobrir Como é que eu faço Pra colocar o rabo Além Das orelhinhas Mas, ó Eu achei que o batom Até que ficou bom Até que não ficou Too much, não Que eu achei que ia ficar Acho que é tipo um cinto Pelo que estou entendendo Mas só que ele já está muito grande Que eu já sei que está muito grande Ah! Que isso? O que aconteceu aqui? Vamos ver como é que eu vou fazer Pra colocar Aqui Eu acho que isso vai debaixo da roupa, né? Colocar debaixo aqui da saia Mais ou menos Usar o rabinho aqui Bom E eu acho Será que era assim mesmo? Ou será que ele é pra cima? Pro ladinho assim? Não sei Mas, ó Eu acho que o look está pronto Eu vou tirar umas fotos Pra postar lá no Insta depois Tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado Desse meio tutorial Meio Sei lá A gente maquia Fala Conversa um pouquinho Descubra se eu quero Uma coisa ou outra Ah! E faltou o cílio postiço Quando eu pus, gente Calma aí O cílio postiço O cílio postiço Deixa eu só botar Minha orelha direito Que apesar de que o cílio postiço Não vai ser A maior diferença do mundo aqui Porque eu tô com essa Com esse delineado enorme Ele faz alguma diferença Então eu vou botar um cílio A cola que eu uso É essa Vou botar o cabelo Que tá atrás da orelha rapidinho Tá um pouco jeca agora Mas só pra poder Botar o cíliozinho O cílio que eu uso, gente Eu não faço a menor ideia Da marca Eu sei que ele tá aqui Nesse negócio aqui E é isso aí Pera que eu acho Que eu já dei uma leve estragada Nele aqui Tá vendo? Não, vou deixar assim Vamos ver como é que vai ficar No meu olho Coloquei de um lado Deixar a cola secar Tá bom Agora sim O look tá pronto Eu vou tirar as fotos Lá pro Insta Vai lá pra vocês conferirem depois Muito obrigada Quem assistiu o vídeo Aqui até agora Espero que vocês gostem Da minha volta com os tutoriais A gente se vê No próximo vídeo Essa peruca As orelhinhas O rabinho E o cropped São da Micostimos Se vocês quiserem Dar uma olhada depois Lá no site Eles entregam pro mundo inteiro Então um beijo pra vocês Gente Até agora E obrigada Micostimos Por sponsor esse vídeo Eles pedem pra falar essa palavra Sponsor é Como chama em português? Patrocinar Obrigada Micostimos Por patrocinar esse vídeo Um beijo Até a próxima E tchauzinho Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal